A Constituição Federal assegura o direito à saúde, mas ainda assim o tema é uma das principais recorrências nos processos judiciais. Se busca o judiciário para que seus direitos sejam consagrados, seus direitos sejam respeitados. O maior bem que deve se proteger é a vida de cada paciente e a vida deve ser respeitada no sentido mais amplo, independentemente do valor. E nos casos de doenças graves e raras, quando o cuidado é constante e os custos com tratamento são altos, a dificuldade é ainda maior. Para assegurar o direito à saúde a essas pessoas, o STJ editou a súmula 598, que definiu ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Todos os benefícios que hoje vêm reconhecidos legislativamente decorrem de mais de uma década de decisões judiciais que visam justamente, de uma forma muito efetiva, garantir cidadania àquelas pessoas que sofrem desse mal. Em 2020, a Receita Federal recebeu 808.355 declarações contendo rendimentos isentos de pensão, aposentadoria ou reforma por doença grave ou acidente. Um direito que muitas vezes é fundamental para garantir um tratamento adequado e uma melhor qualidade de vida aos mais debilitados. Garantir esses direitos sociais é garantir o próprio tratamento dele. Porque sem essas garantias, realmente ele não vai conseguir acessar as medicações, ele não vai conseguir vir para as consultas, para os exames. Então, é viabilizar realmente o acesso à saúde dele. Obrigado. 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 Obrigado.